E na noite de ontem, mais um lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil. Só nesta semana, o país recebeu mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Na noite desta quinta-feira, o Ministério da Saúde recebeu mais um lote de vacinas da Pfizer, com mais de 527 mil doses, que chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esta nova remessa representa mais de 5 milhões de doses entregues pela farmacêutica desde o fim de abril. Em visita a Porto Velho, Rondônia, Marcelo Queiroga lembrou que o Ministério da Saúde já contratou 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E afirmou que a previsão é que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam imunizados até o fim deste ano. Nosso desafio agora é tentar antecipar doses para que a campanha possa ter uma velocidade maior, capaz de atender a nossa capacidade de imunizar a nossa população.